Fala meus amigos e amigas do YouTube, do Face e de outras redes sociais. Hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente. Eu viajei com meu filho Hermes Gabriel para a casa da minha sobrinha Valdenildes e Humberto, seu esposo, lá em Algodões. E fiz algumas imagens e achei por bem trazer para compartilhar com vocês. Curta, divirta-se. Antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para que o YouTube lhe informe cada vez que eu postar um vídeo novo. Bora para o vídeo que está bom demais. Tem umas casas bonitas aqui. Pense em uma paz de espírito que dá para soltar um lugar desse, não é, Dira? Dira está aqui do meu lado, minha irmã, minha sobrinha ali. Vai ali na frente, meu filho aqui do lado. Daqui a pouco eu vou mostrar todo mundo para vocês. Bom dia. O povo aqui é educado assim. Deve ser tudo isso. Olha o Biel aqui, ó. Oi, Biel. Aí, ó, gente. É a praia. Eu não ia praia. Vai, Biel. Ali minha sobrinha, minha irmã. E nós vamos chegando aqui na Praia de Algodões. A Praia de Algodões, mas também a alga. Aí, vamos. Praia. Eu não vou, é nunca. Vai sim. Vamos chegar. Vai, ó. Chegamos aqui na praia. Sim, sim, sim. Tá cheia. E areia fofa. Olha que coisa mais linda. Olha, tem muitos anos que eu pisei numa areia assim. Só em ouvir esse barulho aqui, ó. O barulho do mar, poder filmar essa praia aqui, ó. Pode filmar. Oi? Pode filmar. Tô filmando. Pega ali, Biel. Ai, pega. Não, mano. Vem. Não. Não. Para, Biel. Mais um. Mais um que correu do mar. Tá, vem, Adida. Tá, vai, vai. Vem aqui, molhar os pés aqui, ó. O que foi, Biel? Vem cá, meu filho. Por que você não vai? Vem cá, mãe. Vem. É porque ele tem medo. Se eu achar lá, ele. É, ó, o coração do menino como tá. Deus me livre. Eu acho que você não faça isso não, menino. Por quê? Ó, meu filho. Vamos lá com o papai. Vamos com o papai. Só molhar o pé. Só molhar o pé. Só molhar o pé. Eu vou te saltar. Esse aí não molhar o fogado não, viu? Você vai me jogar. Tá vendo, Cíntia? Não vai jogar não, meu filho. Tá vendo, Cíntia? Esse não morre fogado não. Ó, Bí, ó. Molhou o pé. Bora, vamos chegar aqui, ó. Até aqui, Bí, ó. Vem, Bí. A praia de algodões. Ô, Bí. Vem até aqui onde eu estou. Eu estou com medo. Medo de quê, rapaz? Meu filho, pai, é água. É água, rapaz. É água, rapaz. É água muito forte, ó. Não, vem aqui comigo, vem. Vem, vem aqui comigo. Vem. Confiando, papai, não? Pronto, fica aqui, ó. Papai, vem aqui comigo, meu filho. Minha coisa fofa do meu pai. Olha lá, olha lá. É bem outro. Se prepara. Firma o pé. Firma o pé na alia. Olha, que coisa linda. Ah, eu já enganava. É, sim. Ah, eu já enganava. É, tá no meu carro. É, vem mais uma. Ai, não. Foi a cheio, né? É, vem. Aquela lá é grande, ó. Tá solto, tá solto. Dá um legal pra Cíntia. Fala Cíntia e Flávia. Cíntia e Flávia. E todo mundo. E não adianta, eu tinha um e nunca. Dona Gil. Alain. Rui. Milady. Toda a galera do Facebook. Tá. E aí, tá com medo ainda? Vamos lá de novo? Não! De tarde, a maré é sequinha. Olha que maravilha, olha que delícia. Ó, Biel. Aqui tá meu filho, Gabriel. Deixa eu me filmar aqui também, ó. Eu aqui, ó. Minha sobrinha. Irmão Godô. E lá, vamos lá, ó. Vou lá tomar um banho daqui a pouco, ó. Tá ferrugem, papai. Oi. Ó, que delícia, ó. As algas. Pense numa praia gostosa de ficar, ó. Agora está afindando a tarde, ó. Tá vendo? As ondas ali, ó. Já dei um mergulho nesse mar. Tá ali, meu pessoal, ali. Vendo aqui. Algumas pessoas. Aqui, meu filho, ó. Papai! Oi. 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 Tudo bem? Tudo. Você gostou da praia? Gostei. Como é seu nome? É o Biel. Dá um sorriso. Olha o sorriso dele. Dá um tchauzinho para a galera. Joga beijo. Esse aqui é um barro. Tá vendo? Ó. Ei, ó. Ó, galera. Isso aqui é um barro. É seu amigo, sim. Você só não pode chegar muito longe. É. É? Ó, que delícia. Ó. Tá explicado o nome algodões, ó. O quebrado às ondas, ó. Dá esse efeitozinho assim legal, ó. Todo mar dá, mas... Aqui botaram esse nome por isso. Olha que pôr do sol fantástico que eu vou aproveitar agora, ó. Ó, que delícia. Ó, lá. Ó, lá. Ó. Ó,anı súa. Ó. Ó, ó choices, ó Ohio. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Muito bem, eu quero aproveitar e mandar alguns abraços aqui para as pessoas que me receberam com muito carinho. O irmão Valdomiro, o popular Dodó, ela de Sacoaíra, a Humberto e Val, Valdenilde, que a gente chama de Val carinhosamente, minha sobrinha. Também a sua filha Samara, a sua filha Juciara, o esposo da Juciara que se chama André. O irmão Maílcio, lá da congregação de Algodões. E as crianças, a Stephanie, o Caleb, o Davi, o Salomão e as demais que não dá para lembrar que são muitas. Então um grande abraço a todos que me receberam com todo carinho, abraçando também o irmão Ed Cray, o popular Ed. Obrigado aí a você que ficou comigo até agora, assistindo esse vídeo, viu belas imagens de algodões, né? Divertiu-se com as penaltistas do Gabriel e um grande abraço a todos. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!